Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora, aqui quem fala é o Lep, e vamos embora para o modo história de Mortal Kombat X, ou como preferirem Mortal Kombat X, vamos para o primeiro capítulo com o Johnny Cage, e bom, eu comecei a jogar o jogo agora, eu tenho que pegar a manha dos personagens, aprender os combos, os golpes, mas de qualquer forma vamos para o modo história, vamos dar uns golpes padrão, soco e chute, vamos ver se a gente consegue passar o primeiro capítulo com o Johnny Cage, e bom, vamos embora para o vídeo, valeu. Outros desteteram Shinnok, e o prenderam no submundo, outros seguiram os passos de Shinnok, como Shao Kahn, imperador da Exoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno, então Raiden convenceu os deuses ancestrais a criar o torneio Mortal Kombat, como um modo de equilibrar as forças, e dar uma chance ao plano terreno, por gerações, Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais, a guerra passou a arena, para onde lhe enviou seus melhores lutadores, a fim de desafiar os defensores de Raiden no Mortal Kombat, há dois anos, nós o vencemos, mas Shao Kahn não estava pronto para perder, ele violou as regras do Mortal Kombat e invadiu o plano terreno, a maioria dos defensores da terra, nossos amigos, morreu, foram transformados em mortos vivos malignos, apesar de todo mundo, nós acabamos com a invasão de Shao Kahn, como castigo, os deuses ancestrais o destruíram, pensávamos que o pesadelo havia acabado, mas Shinnok esteve manipulando os eventos, a invasão de Shao Kahn, sua morte, era tudo parte do plano de Shinnok para escapar do submundo e continuar a guerra contra os deuses ancestrais. Música 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 Major? Tudo bem, você tem as coordenadas. O lado mais longe da floresta. De lá acessamos o portal do templo do céu de Raiden. Onde há um ex-deus ancestral furioso e seus demônios esperando por nós. Deuses, portais, demônios voadores, caras secos com espadas mágicas. O mundo mudou. E ficará pior se não expulsarmos Shinnok do templo de Raiden. Ele quer envenenar a força vital do plano terreno, o Jinsei. E não vamos deixar que isso aconteça. Kenji e eu agradecemos pelo Major permitir que viéssemos com vocês. Queremos ajudar a chutar o traseiro sudo do Shinnok de volta para o submundo. Ficou o traseiro sudo de Raiden. Viva as milliseas, acolá. Viva as dificuldades, acolá. Viva as massas. Viva as massas. Viva as pessoas. Viva as massas. Viva as massas. Viva as massas. Viva as massas. Cara, eu sou demais. 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 Obrigado e boa noite. Cara, eu sou demais. 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 Eu gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado. Você está bem? Nos demos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Raiden, precisamos fortificar as defesas do portal lá embaixo. Não, Fuji. É tarde demais. Os poderosos deuses no plano terreno. Você corrompe esse local sagrado, Quan Chi. Vá embora. Certamente está feliz por ver seus amigos. Você os abandonou para a morte. Eu os trouxe de volta à vida. Uma vida pior do que a morte. O seu destino será o mesmo. E o meu mestre irá testemunhar a sua queda. E o meu mestre irá testemunhar a sua queda. Jax. Nightwolf. Ali! Smoke, Smoke está morto Eu sou a Nembra Essa é sua última missão de sofrer O verdadeiro Jax não socaria seu melhor amigo Johnny Cage, matar você será um prazer O que é isso? O que é isso? Como o rosto pode ficar assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um dia a gente te conserta. Bem, é bom ver vocês de novo. Sonia, esse não é ele. Sargento, o que é? Aquele é o elevador? Sim, o elevador. Sento contém as almas dos meus ancestrais. Eles me guiam. Será que eles podem se apressar? O que é que eles podem se apressar? O que é que eles podem se apressar? Subindo. Recuem, agora. Vamos lá. Vocês fiquem aqui. Fechem a porta. O que é que eles podem se apressar? 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 Mas nós impedimos você. Aprisionamos você no submundo. E vamos fazer isso de novo. Remova a sombra da luz. E a sombra cresce. O legado da vida é a morte, Raiden. Meus seguidores aceitam isso e continuam vivendo. Eles lutam por mim. E a sombra cresceram! Você não vai tocar no Jinssen. Ah, eu vou. E todo plano terreno. Conhecerá a verdade da morte. Oh, desculpa, senhora. Eu não te vi aí. Criatura miserável, escória insignificante e imunda. Como se atreve? Isso é meu. Prontos? Como sempre. Ah! 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 Ela será a primeira a se juntar a mim. Não! Eu não sei bem o que aconteceu comigo, mas eu sei de uma coisa. Nem pense em machucá-la. Eu não sabia que você era um bom. Não, não! Ah! 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 E aí? Hashtag é uma besta. Você é mesmo um deus ancestral caído. Johnny Cage, o amuleto! Não! 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 Aproveita a casa nova, vovô. Sonia! Johnny... Nós... Isso. Pegamos ele. Fiquem aqui. As propriedades da câmara vão curar Sonia Blade rapidamente. Quan Chi e os outros desapareceram. Um surto de energia na câmara atordoou meus sentidos. Podemos lidar com Quan Chi depois, Quan Chi. Hoje conquistamos um prêmio maior. Um amuleto de Shinnok. E dentro dele... O velho cara de peixe. Vamos levar o amuleto para os deuses. Eles não podem destruí-lo. Ninguém pode. Eles podem nos aconselhar. Shinnok nunca poderá escapar. A guerra não acabou. Quan Chi está foragido. Por que estão sorrindo? Não. 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 Eu nunca consegui evocar aquela aura verde. Raiden acha que isso aconteceu por ver um ente querido prestes a morrer. E você, Cassie? Você pode evocar alguma coisa assim ou isso pulou uma geração? Vá com calma, Jin. Não precisamos daquela aura em Darfur. Ou no Irã. Ou no Kurdistão. Precisamos, Jack? Não, não precisamos. Os monge Shaolin já te mandaram pra lá, Jin? Eu já vi muita ação. O Taqueda também. Coisas que vocês das Forças Especiais nem imaginam. Ah, vai. Descansa. Vocês estão aqui porque merecem. Vocês são flocos de neve belos e únicos. Agora, aposto que vocês não sabem, já que não há cartões, né? Mas hoje é o aniversário de seis semanas da nossa equipe. O secretário Blake está satisfeito com o nosso progresso. Se cuspisse no cabelo dele, ele ficaria satisfeito com o nosso progresso. Ele foi esperto em fazer o Sr. Cage montar essa equipe. Eu estou feliz pelo Shirai Ryu ter me escolhido. Novos lugares. Novas pessoas. Como o secretário disse, nós, os mais velhos, vamos nos aposentar um dia. Então chegou a hora da sua geração assumir. Shaolin, Shirai Ryu, FE, juntos. A primeira missão da sua equipe é ir até o tempo... Bom, galera, tá aí o primeiro capítulo de Mortal Kombat X. E lembrando a todos, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Se você gostar do vídeo, não deixe de dar o seu joinha, o seu favorito e compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Mas está enfrentando uma guerra civil. Se os rebeldes vencerem, os acordos já eram.